A Adriana Eva é servidora pública e está fazendo parte agora da comissão de negociação com o governo. Como é que está essa negociação? Você está no ensino? Como é que está? A prefeitura está com a agenda estrela e estamos aguardando uma mensagem oficial. O novo nos recebeu, disse que vai conversar com o Inverde Machado para nos atender. No entanto, nós, servidores, estamos muito unidos diante da negociação das cobertas e queremos uma conversa direta com o prefeito, sem responder a causa dos professores e dos secretários, mas queremos discutir a nossa pauta diretamente com o prefeito.